Reino Unido, França e Alemanha são alguns dos países que reagiram negativamente ao orçamento para 2014-2020, apresentado pela Comissão Europeia, que consideram demasiado despesista. Mas o problema das dívidas soberanas não podia deixar de marcar a reunião dos assuntos gerais dos ministros da União Europeia face à agudização da crise grega. A Finlândia reafirma que só apoia o próximo pacote e ajuda-se a receber garantias financeiras. Não se trata apenas de dinheiro, é uma questão de princípios. Quando existe um conjunto de regras, devem ser cumpridas. Os colaterais fazem parte do acordo obtido pelo governo finlandês. Todos sabemos, neste momento particular, que a agenda europeia é muito marcada pelos interesses nacionais. Ao nível do Executivo Europeu, mantém-se a confiança de que Atenas cumprirá as regras. O porta-voz do Comissário dos Assuntos Económicos e Monetários está otimista. Houve um grande progresso na consolidação fiscal da Grécia. A Grécia esteve no caminho certo para cumprir as metas de 2010 e agora está a esforçar-se muito. As mais recentes decisões confirmam o compromisso em conter os déficits orçamentais para 2011 e 2012. No que diz respeito ao orçamento da Comissão para 2014-2020, os ministros para os assuntos europeus vão pedir maior contenção face ao momento de austeridade vivido nos Estados-membros. Obrigado. 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 Obrigado.